Eu fiquei alucinado com esse Jack Honey Várias chamadas perdidas do meu telefone Do meu lado só perdidas que eu nem sei o dói Tanto cavalo no carro eu vi até o voo Eu fiquei alucinado com esse Jack Honey E aí viado, porra meu, tu tá maluco meu, que que foi aquilo ontem viado Tu tava maluco, chegou na mina dos cara lá, tá ligado, pegou a mina do cara meu Tomou aquele, acho que é Jack Honey Ficou alucinado de whisky, que isso, passou ontem Caralho maninho, na moral, puta que pariu, você é a maçã hein viado Meu agulho ficou meio estranho demais irmão Clipe, o som, os caralho, a quadra ficou muito foda irmão Coração mesmo, parabéns meu pincho Se sabe porra Dá uns caralho, Brans Fala trem, bom dia porra Tipo tem uma parte que tu fez um yeah e um bó Fala trem, bom dia porra Tá ligado, que isso ficou batendo na tom boy, tá ligado, essas paradas mano, tipo Eu fiquei alucinado com esse Jack Honey Mais uma Essa eu gostei pra caralho também Flávia vai pra ele Vou sair aqui Sai, sai Espera também não Jack Honey Jack Honey Jack Honey Jack Honey Jack Honey Jack Honey Jack Honey